Uma nova alternativa para a geração de energia elétrica foi inaugurada nesta quinta-feira a usina de Baixo Iguaçu na cidade de Capanema, no Paraná. Capaz de gerar energia para mais de um milhão de habitantes, a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, no sudoeste do Paraná, passa a operar com capacidade máxima de 350 megawatts. São três turbinas responsáveis por gerar energia. A água que vem do rio Iguaçu alimenta o gerador que produz a eletricidade. Elas trabalham 24 horas por dia e mais de dois bilhões de reais foram investidos em todo o empreendimento, que levou seis anos para ser concluído. O diretor-geral da ONS, o operador nacional do sistema elétrico, Luiz Eduardo Barata, leu uma carta do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que destacou a importância do empreendimento. Proporcionará muito mais que hidroeletricidade. Gerará também desenvolvimento regional, compromissos sociais, responsabilidade ambiençal, preservação cultural, educação, inovação e tecnologia. E, sobretudo, intensa integração com a população local. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu. A energia nunca é demais, muito pelo contrário. Nos últimos anos tivemos aí picos de falta de energia. O Brasil teve socorrer das termoelétricas, custa caro, aumenta o preço da tarifa na ponta da linha, além de poluir o meio ambiente. A inauguração da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu ia contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a pousar no município de Cascavel. Mas com as fortes chuvas, ele teve que voltar para Brasília.